De repente, você sente um chacoalhão debaixo dos seus pés. Por um momento, você acha que suas pernas estão tremendo. Mas, num instante, tudo ao seu redor começa a sacudir. Rachaduras aparecem nas ruas, janelas quebram e prédios tombam. Se não agir depressa, vai ter sérios problemas. Isto é o que você pode fazer para sobreviver a um terremoto. Os terremotos são desastres naturais devastadores, que podem acabar com cidades inteiras. Eles acontecem por causa do movimento de placas tectônicas na crosta terrestre. Esses blocos estão em contato uns com os outros o tempo todo. E quando esse atrito é forte demais, surge uma onda sísmica. Causando um terremoto. Isso pode variar entre um sacolejo leve, até um tremor tão grande que vai derrubar prédios. Então, se você estiver nessa situação, o que pode fazer para sobreviver? Tem como se preparar para algo assim? Como a mesa do escritório pode salvar sua vida? E o que fazer quando a poeira baixar? Mas não estamos aqui só para fazer perguntas. Agora, vamos te dar as seis dicas mais úteis para enfrentar um terremoto. Primeiro passo. Olhe ao redor. Assim que sentir o chão tremer, observe o que tem em volta. Se estiver perto de estantes, televisões ou janelas de vidro, você precisa sair daí imediatamente. Esses objetos são os primeiros que vão cair e quebrar durante o sismo. E caso um deles desabe e te machuque, você também pode ficar preso. E se existe um alerta de terremoto, faça o possível para prender com antecedência qualquer coisa que possa cair. Segundo passo. Abaixar, proteger e aguardar. Essa é a frase oficial das organizações de gestão de desastres. E são as três palavras mais importantes que você precisa saber nesse momento. Primeiro, você precisa ficar próximo ao chão e encontrar um abrigo. A mesa de jantar ou a do escritório podem te proteger dos destroços e aumentar sua chance de sobrevivência. Depois, se segure e espere o tremor passar. Terceiro passo. Continue esperando. Mesmo que o tremor tenha passado, é melhor ficar onde está por mais um ou dois minutos. Enquanto espera, mais escombros podem cair e podem ocorrer novos sismos. Os abalos secundários são menos intensos, mas o perigo ainda existe. Quarto passo. Procure por feridos. Apesar de ter conseguido sobreviver até agora, outros podem não ter tido a mesma sorte. Fale com seus entes queridos ou qualquer outra pessoa perto de você para ver se eles precisam de cuidados médicos. Caso você seja um profissional da saúde ou treinado em primeiros socorros, veja o que pode fazer para ajudar. Se não, tente entrar em contato com o serviço de emergência. E na hipótese de um ferido não conseguir se mexer, tente afastar ele com cuidado de qualquer estrutura que possa cair. Quinto passo. Analise os danos estruturais. Depois de prestar auxílio, identifique outros possíveis riscos na sua área. Use o olfato para detectar vazamentos de gás e busque danos estruturais que possam causar problemas futuros. Para fazer a sondagem com segurança, desligue a energia elétrica e o gás. Isso pode evitar uma explosão ou um incêndio. Sexto passo. Vá ao ponto de encontro. Em territórios com tremores frequentes, como no Chile, na Califórnia ou em qualquer outro lugar perto do Anel de Fogo do Pacífico, é preciso ter, pelo menos, dois locais de encontro definidos. Um deles deve ser perto da sua casa, quando os sismos são leves. E o outro, em outro bairro, para os casos de terremotos intensos. Isso vai garantir que você reencontre seus amigos e familiares. E assim, vocês vão poder planejar os próximos passos. Sim, os terremotos podem ser assustadores e terrivelmente perigosos. Mas se você seguir essas recomendações, vai ter mais chances de ficar vivo. Espero que você não precise enfrentar outros desastres naturais, como um tsunami ou um furacão. Mas, se for o caso, vamos estar aqui para te dizer como sobreviver. Para te dizer como sobreviver. Para te dizer como sobreviver.